A solidariedade nasce do coração, a solidariedade não nasce de decreto, a solidariedade não nasce de teoria. Então a solidariedade nasce do coração. E dar o melhor que nós temos é dar-se diariamente por inteiro a cada pessoa que a gente encontra. Meu nome é Wilson Grô, eu moro na periferia há 36 anos e há 37 anos que eu fui ordenado padre. Olhar pelos olhos dos outros é compreender de que a vida é um ato generoso com as pessoas. Penso que nós vivemos um mundo muito forte da crise da palavra. Tua palavra é a extensão dos teus braços, do teu corpo. E se ela é a extensão dos teus braços e do teu corpo, ela não pode ser uma palavra vazia. Olhar a partir dos olhos, do outro, da outra é entender um pouco a metodologia de Jesus. É olhar a partir de baixo, é agachar-se, é colocar-se na mesma reciprocidade. E aí olhar, por exemplo, o mundo das crianças, dos adolescentes, a partir da esperança dos seus olhos e a partir do contexto da sua realidade, é um olhar que é capaz de sentar do lado com. É o olhar não com o olhar do dano. Agora, se eu olho essa criança que tem um potencial, que tem uma esperança dentro, se eu olho essa juventude que é um capital social, esse olhar é um olhar extremamente transformador, é um olhar pensante, é um olhar sensível. Que com a rede nossa, o que a gente promove, talvez é a nossa grande inovação, que é um caminho em que jovens, os adolescentes de seis anos, podem entender que eles podem chegar até a universidade, ou eles podem abrir a perspectiva para um curso profissional, se não vão à universidade. E esse caminho é de complementariedade no trabalho em rede, esse olhar em rede é capaz de ter um processo alternativo ao processo hoje do narcotráfico. São projetos capazes de abrir uma clareira dentro dessa realidade para a juventude, hoje nos territórios empobrecidos. Isso é fundamental. E a rede toda, ela está em torno de 5 mil, crianças, jovens e adolescentes. E mais o trabalho que a gente tem na África, que é com 1.324. Se hoje a gente fala de um sonho de champanhar de 200 anos atrás, o que nós fizemos nas unidades ligadas aos maristas, é como recuperar a essência desse sonho. O sonho é alimentador. E quem caminha sonha. E só é possível fazer caminho se nós somos capazes de sonhar. Só que um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas um sonho que se pensa junto, ele pode se tornar uma realidade. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL